Vou presentear minha preta Com uma festa no nosso cafofo É o aniversário dela Quem quiser pode chegar Vai também participar E curtir de todo um pouco O pagode vai rolar No quintal do nosso cafofo Minha preta sorridente Com sorriso escancarado Achando muito legal Quatro horas da matina O quintal sempre lotado Gente de todo lugar Mas ninguém queria ir embora Pra curtir nosso pagode Até ver o sol raiar Quatro horas da matina Quatro horas da matina O quintal sempre lotado Gente de todo lugar Mas ninguém queria ir embora Pra curtir nosso pagode Até ver o sol raiar Virou domingueira Começou no sábado Virou domingueira E o pagode incrementado Virou domingueira Começou no sábado Virou domingueira E o pagode incrementado Vou presentear minha preta Com uma festa no nosso cafofo É o aniversário dela Quem quiser pode chegar Vai também participar E curtir de todo um pouco O pagode vai rolar No quintal do nosso cafofo Minha preta sorridente Com sorriso escancarado Achando muito legal Quatro horas da matina O quintal sempre lotado Gente de todo lugar Mas ninguém queria ir embora Pra curtir nosso pagode Até ver o sol raiar Virou domingueira Começou no sábado Virou domingueira E o pagode incrementado Virou domingueira Começou no sábado Virou domingueira E o pagode incrementado 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 Diz que me ama Não posso mais viver assim A solidão se aproximou Tentou tomar conta de mim Uma coisa eu lhe prometo Você pode acreditar Nunca mais eu faço nada Para lhe contrariar Se eu errei peço desculpas Implorando seu perdão Mas eu vou fazer de tudo Pra espantar a solidão Era alta madrugada Eu sozinho a caminhar Com o pensamento nela Não vou mais pisar na bola Nunca mais vou vacilar Eu não, eu não Era alta madrugada Eu sozinho a caminhar Com o pensamento nela Não vou mais pisar na bola Nunca mais vou vacilar Diz que me ama Não posso mais viver assim A solidão se aproximou Tentou tomar conta de mim Era alta madrugada Eu sozinho a caminhar Com o pensamento nela Não vou mais pisar na bola Nunca mais vou vacilar Eu não, eu não Era alta madrugada Eu sozinho a caminhar Com o pensamento nela Não vou mais pisar na bola Nunca mais vou vacilar Com o pensamento nela Não vou mais pisar na bola Nunca mais vou vacilar Com o pensamento nela Não vou mais pisar na bola Com o pensamento nela Não vou mais pisar na bola Nunca mais vou vacilar Por favor, mamãe Não chores mais Porque no Ceará Já está tudo em paz Por favor, mamãe Não chores mais Porque no Ceará Já está tudo em paz Não pense que eu estou sofrendo Porque estou passando muito bem Não acredite em notícias de jornal E não se iluda com conversa de ninguém Reconheço que tens razões de chorar Porque sofreste tanto para me criar Não chores mais, mamãe Não chores mais, minha mãe A vida é mesmo assim Nem sempre a senhora pode estar perto de mim A seca que tinha não existe mais Tem água e abundância, a paisagem mudou O gado no pasto não morre mais O gado no pasto não morre mais O homem da roça colhe o que plantou Tem muito trabalho e fartura demais No Ceará tem de tudo e tá bom pra morar Por favor, por favor, por favor, minha mãe Não chores mais Porque no Ceará Já está tudo em paz Não pense que eu estou sofrendo Porque estou passando muito bem Não acredite em notícias de jornal E não se iluda com conversa de ninguém Reconheço que tens razões de chorar Porque sofreste tanto para me criar Não chores mais, minha mãe A vida é mesmo assim Nem sempre a senhora pode estar perto de mim Não chores mais, minha mãe A vida é mesmo assim Nem sempre a senhora pode estar perto de mim Não chores mais, minha mãe A vida é mesmo assim Nem sempre a senhora pode estar perto de mim Não chores mais, minha mãe A vida é mesmo assim Nem sempre a senhora pode estar perto de mim Por favor, minha mãe Que dor é essa, senhor? Essa dor eu não tinha Ela nunca foi minha Não deseja ninguém Que dor é essa, senhor? Será que estou pagando Por mal que eu não fiz Por coisa que fiz Eu não me lembro bem Que dor é essa, senhor? Ó meu Deus, essa dor Foi só o que restou do montão de pecado Mesmo vendo a isca A gente se arrisca num fogo cruzado Nas curvas do mundo Jesus Me encontrou realmente Quem pede remédio é porque está doente Eu estou pedindo Pra ser medicado Senhor, me dá um pouquinho Desse teu remédio Me faz um carinho Me cura esse tédio Com suas palavras Eu fico curado Senhor, me dá um pouquinho Desse teu remédio Me faz um carinho Me cura esse tédio Me leva pro céu Meu Jesus amado Que dor é essa, senhor? Essa dor eu não tinha Ela nunca foi minha Não deseja ninguém Que dor é essa, senhor? Será que estou pagando Por mal que eu não fiz Por coisa que fiz Eu não me lembro bem Que dor é essa, senhor? Ó meu Deus, essa dor Foi só o que restou Do montão de pecado Mesmo vendo a isca A gente se arrisca num fogo cruzado Nas curvas do mundo Jesus Me encontrou realmente Quem pede remédio é porque está doente Eu estou pedindo Pra ser medicado Senhor, me dá um pouquinho Desse teu remédio Me faz um carinho Me cura esse tédio Com suas palavras Eu fico curado Senhor, me dá um pouquinho Desse teu remédio Me faz um carinho Me cura esse tédio Me leva pro céu Meu Jesus amado Cura os enfermos Meu Jesus amado Cicatriza as feridas Meu Jesus amado Cura os enfermos Meu Jesus amado Cura os enfermos Meu Jesus amado Cicatriza as feridas Meu Jesus amado Que dor é essa, senhor? Estou ficando louco De amor Por alguém que nunca sofreu De amor Eu estou ficando louco De amor Por alguém que nunca sofreu De amor por ninguém É coisa do destino Às vezes acontece Com a vida da gente Quem ama é quem pode Dizer que essa dor É mesmo de amargar O amor deixa cego Quando a gente ama Se envolve demais A carne é fraca Eu caí no laço De um falso amor Vou fazer de tudo Para que esse amor Não possa vingar Já dei um basta Desatei o laço Não vou mais ficar Eu procurei Uma cigana Para ler a minha mão O que eu ouvi dessa cigana Fez mal pro meu coração Ela diz que eu estou Enfeitiçado Por alguém Se foi trabalho feito Eu vou procurar Um pai de santo Para desmanchar Vou sofrer muito com essa dor Mas a ferida vai sarar A cicatriz que vai ficar Pra sempre eu vou carregar Vou sofrer muito com essa dor Mas a ferida vai sarar A cicatriz que vai ficar Pra sempre eu vou carregar Estou ficando louco De amor De amor Por alguém Que nunca sofreu De amor Por ninguém É coisa do destino Às vezes acontece Com a vida da gente Quem ama é quem pode dizer Que essa dor É mesmo de amargar O amor deixa cego Quando a gente ama Quando a gente ama Se envolve demais A carne é fraca Eu caí no laço De um falso amor Vou fazer de tudo Para que esse amor Não possa vingar Já dei um basta Desatei o laço Não vou mais ficar Eu procurei Uma cigana Para ler a minha mão O que eu ouvi Dessa cigana Fez mal pro meu coração Ela diz que eu estou Enfeitiçada Por alguém Se foi trabalho feito Vou procurar Um pai de santo Para desmanchar Vou sofrer muito Com essa dor Mas a ferida vai sarar A cicatriz que vai ficar Pra sempre eu vou carregar Vou sofrer muito Com essa dor Mas a ferida vai sarar A cicatriz que vai ficar Pra sempre eu vou carregar Estou ficando louco Galinha preta Farofa amarela Pescoço de pato Pena de urubu Num despacho que eu vi Botaram de tudo Pra ver o meu fim Rabo de burro Estou ficando chifre raspado Boneco preto de bando Bem amarrado Com fita vermelha Alfinete espetado E uma zela preta Também quebrada Pra completar Um sapo cururu Com uma boca costurada Num tacho de barco Uma cabeça de bode Com muita pipoca Uma rafa bambam derramado Meu nome escrito no chão Num ponto riscado Botaram pra me lascar Sete tempos em cima Para confirmar Sai pra lá, sai pra lá Com esse despacho Sai pra lá, sai pra lá Com esse despacho Não tenho medo de nada Meu corpo fechado Não vai me pegar Eu salto de banda Não sou de afrouxar Sai pra lá pirangueiro Comigo não dá Sai pra lá, sai pra lá Com esse despacho Sai pra lá, sai pra lá Com esse despacho São Jorge com a lança na mão Matou o dragão Tá sempre a me guiar Quem fez o despacho Vai ter que pagar Mais cedo ou mais tarde Eu vou me vingar Boneco preto de pão Bem amarrado Com fita vermelha Alfinete espetado E uma vela preta Também quebrada Pra completar um sapo cururu Com uma boca costurada Com uma boca costurada No tacho de barco Uma cabeça de bode Com muita pipoca Marafa bambão derramado Meu nome escrito no chão Num ponto riscado Botaram pra me lascar Sete pembas em cima Para confirmar Sai pra lá, sai pra lá Com esse despacho Sai pra lá, sai pra lá Com esse despacho Não tenho medo de nada Meu corpo fechado Não vai me pegar Eu salto de banda Não sou de afrouxado Sai pra lá, pirangueiro Comigo não dá Sai pra lá, sai pra lá Com esse despacho Sai pra lá, sai pra lá Com esse despacho São Jorge com a lança na mão Matou o dragão Tá sempre a me guiar Quem fez o despacho Vai ter que pagar Mais cedo ou mais tarde Eu vou me vingar Eu vou me vingar Eu vou me vingar Tentar eu me derrubar Eu vou me vingar Vai morrer onde o grubulho enxerga E possa lhe beliscar Comigo não, deixa o meu pagode passar Sou filho de Ogum, meu irmão Como é difícil Esquecer o seu amor Lembro bem dos bons momentos Eu deitado no seu colo Você me acariciando Amenizando a minha dor As vezes a gente discute Você fala logo em separação É só no momento de raiva Quando se acaba podemos curtir Vamos gozar e sorrir Vamos gozar e sorrir Tudo começa Depois de um dia de luta Ao chegar em casa Fomos pro banheiro Pagar uma ducha Pra refrescar Depois fomos namorar Era madrugada A chuva caindo lá fora A gente se amando no nosso aconchego Em cima da cama embaixo dos lençóis A gente se amando no nosso aconchego Em cima da cama embaixo dos lençóis Em cima da cama embaixo dos lençóis Meu corpo soado Alaiá Você me abraçando apertado Usando o seu jeito manhoso Fazendo o gostoso Me dando prazer Eu não posso lhe esquecer Usando o seu jeito manhoso Usando o seu jeito manhoso Fazendo o gostoso Me dando prazer Eu não posso lhe esquecer Mulher Gosta de ser amada Beijada Não maltratada Mulher Gosta de gozar Pra relaxar Conversa com ela Beija Vejo você tá maltratando Eu adoro beijar Somente na boca É gostoso, não é? Vem comigo Meu corpo suado Alaiá Você me abraçando apertado Usando o seu jeito manhoso Usando o seu jeito manhoso Fazendo o gostoso Me dando prazer Eu não posso lhe esquecer Usando o seu jeito manhoso Fazendo o gostoso Me dando prazer Eu não posso lhe esquecer Eu não posso lhe esquecer Eu não posso lhe esquecer Senta aqui Vem conversar O jantar que eu preparei Com champanhe à luz de vela Já está na mesa Pra gente comemorar O jantar O jantar que eu preparei O jantar que eu preparei Com champanhe à luz de vela Já está na mesa Pra gente comemorar Vamos fazer de novo Tudo aquilo que a gente fazia No café da manhã Na hora do almoço E também no jantar Todas as noites A gente comentava O que aconteceu Durante o dia O que rolava entre você e eu Não tem baixo astral Como a gente não Só curtimos alegria A gente deitado na cama assistia A um filme pornô O filme pornô Chegava ao fim Eu desligava o televisor Depois do filme que a gente assistia Rolava o amor O filme pornô Chegava ao fim Eu desligava o televisor Depois do filme que a gente assistia Rolava o amor Não tem baixo astral Com a gente não Só curtimos alegria A gente deitado na cama assistia A um filme pornô Só curtimos alegria O filme pornô O filme pornô Chegava ao fim Eu desligava o televisor Depois do filme que a gente assistia Rolava o amor O filme pornô Chegava ao fim Eu desligava o televisor Depois do filme que a gente assistia Rolava o amor Tá gostoso Tá gostoso Tá ou não tá? Ele chegou pedindo pra maior No meio do pagode cantou em mi Mi menor no final Cantava em dó Esse loca Não canta mais aqui Mi menor no final Cantava em dó Esse loca Não canta mais aqui Ele disse que é grande pagodeiro Quando subiu no palco vacilou Disse até que cantava improvisado Mas na nota ele mesmo não cantou Pagodeiro quando ele é de verdade Canta na nota e não vacila Canta embolado e improvisado O loca Na nota não cantou Ainda vem me dizer que era malandro Quando disse um pagode vacilou Ainda vem me dizer que era malandro Quando disse um pagode vacilou Ele chegou pedindo Tá maior No meio do pagode Cantou em mi Mi menor no final Cantava em dó Esse loca Não canta mais aqui Mi menor no final Cantava em dó Esse loca Não canta mais aqui Quando chega na roda de pagode Falou logo Chegou O vacilão Insistente Ele pede pra cantar A moçada Não quer acompanhar Ele pega o cavaquinho Do malandro Gera logo Uma grande confusão Sem saber tocar nada Perguntou Isso está afinado Em Japazão Foi aí que eu acabei De acreditar Esse loca É mesmo um vacilão Foi aí que eu acabei De acreditar Esse loca É mesmo um vacilão Ele chegou pedindo Fá maior No meio do pagode Cantou em mi Mi menor no final Cantava em dó Esse loca Não canta mais aqui Mi menor no final Cantava em dó Esse loca Não canta mais aqui Vou mandar um malô Para esse loca Carna bola Ele nunca mais pisar Vou pedir Quando for Cantar pagode Ele sai primeiro Pra cantar Não pegar No cavaquinho Do malandro Outra vez que é Pra não se machucar Quando chega Na roda de pagode Ele tem que saber Se comportar Se esse loca Torna a pisar na bola Me garanto Que o bicho vai pegar Se esse loca Torna a pisar na bola Me garanto Que o bicho vai pegar Ele chegou pedindo Fá maior No meio do pagode Cantou em mi Mi menor no final Cantava em dó Esse loca Não canta mais aqui Mi menor no final Cantava em dó Esse loca Não canta mais aqui Vou mandar Um malô Para esse loca Carna bola Ele nunca mais pisar Vou pedir Quando for Cantar pagode Ele sai primeiro Pra cantar Não pegar No cavaquinho Do malandro Outra vez que é Pra não se machucar Quando chega Na roda de pagode Ele tem que saber Se comportar Se esse loca Torna a pisar na bola Me garanto Que o bicho vai pegar Se esse loca Torna a pisar na bola Me garanto Que o bicho vai pegar Se esse loca Torna a pisar na bola Me garanto Que o bicho vai pegar Se esse loca Torna a pisar na bola Me garanto Que o bicho vai pegar Cê se loca, torna a pesa na bola Me mente o falando, vou fazer serão Liguei procurando, mas não encontrei Me fale a verdade que eu dou meu perdão Eu não sou criança pra você me enganar Por isso eu lhe peço uma explicação Com a gente a mentira não pode ficar Mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir Toda a verdade vai aparecer Mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir E o arrependimento vem logo a seguir Não faça eu sair daqui para ele procurar Você está andando com outro bebendo de baimbar Não faça eu sair daqui para ele procurar Você está andando com outro bebendo de baimbar A gente se ama, é gostoso o amor Rolamos na cama pra lá e pra cá Fazemos eternas mil juras de amor Não aceito outro tomar meu lugar Do jeito que vai eu não vou insistir Melhor pra nós dois é a separação Você é quem sabe, é quem vai decidir Você é quem sabe, é quem vai decidir Não faça eu sair daqui para ele procurar Você está andando com outro bebendo de baimbar Não faça eu sair daqui para ele procurar Você está andando com outro bebendo de baimbar A gente se ama, é gostoso o amor Rolamos na cama pra lá e pra cá Fazemos eternas mil juras de amor Não aceito outro tomar meu lugar Do jeito que vai eu não vou insistir Melhor pra nós dois é a separação Você é quem sabe, é quem vai decidir Você é quem sabe, é quem vai decidir No triângulo do amor eu não posso ficar Não faça eu sair daqui para ele procurar Você está andando com outro bebendo de baimbar Não faça eu sair daqui para ele procurar Você está andando com outro bebendo de baimbar Você está andando com outro bebendo de baimbar Você passa por mim tão bonita e charmosa Nem me olha, que pena não lhe ter mais Eu vou encher a cara, vou ficar de porre Sua ausência me mata, machuca demais Quando a gente gosta de alguém e tem amor de verdade Carrega no peito uma dor, dói saudade Quando a gente gosta de alguém e tem amor de verdade Carrega no peito uma dor, dói saudade Corri pro telefone e liguei pra você Educadamente você atendeu Mas me deixou triste Quando me falou, não liguei pra mim Vou pedir de joelho e plorar pra voltar Fazer de tudo pra lhe reconquistar Pois não existe outra igual a você Pra ocupar seu lugar Vou pedir de joelho e plorar pra voltar Fazer de tudo pra lhe reconquistar Pois não existe outra igual a você Pra ocupar seu lugar Você passa por mim tão bonita e charmosa Nem me olha Que pena não lhe ter mais Eu vou encher a cara, vou ficar de porre Sua ausência me mata, machuca demais Quando a gente gosta de alguém e tem amor de verdade Carrega no peito uma dor, dói saudade Corri pro telefone e liguei pra você Educadamente você atendeu Mas me deixou triste Quando me falou, não liguei mais pra mim Vou pedir de joelho e plorar pra voltar Fazer de tudo pra lhe reconquistar Pois não existe outra igual a você Pra ocupar seu lugar Vou pedir de joelho e plorar pra voltar Fazer de tudo pra lhe reconquistar Pois não existe outra igual a você Pra ocupar seu lugar Vou pedir de joelho e plorar pra voltar Fazer de tudo pra lhe reconquistar Pois não existe outra igual a você Pra ocupar seu lugar Fazer de tudo pra lhe reconquistar A noite eu me tranco no quarto com ela Depois nós vamos pra cama Rola muita coisa boa Rola muita coisa boa A noite A noite eu me tranco no quarto com ela Depois nós vamos pra cama Rola muita coisa boa Rola muita coisa boa Rola muita coisa boa Rola muita coisa boa São segredos que não se revelam Nem se deve comentar Eu gosto da lua cheia É boa pra namorar É ela Ela quem clareia a noite Clareia toda a beira-mar Diz outra vez pra marcar Cheia, linda e luminosa Deixa a lua clareia Deixa a lua clarear Deixa a lua clarear É ela Ela quem clareia a noite Clareia toda a beira-mar Diz outra vez pra marcar Cheia, linda e luminosa Deixa a lua clarear Deixa a lua clarear Deixa a lua clarear É lua cheia Vamos curtir numa boa Deixa, deixa, deixa a lua clarear É lua cheia Vamos curtir numa boa A noite A noite eu me tranco no quarto com ela Depois nós vamos pra cama Aí vocês imaginam Rola muita coisa boa Rola muita coisa boa São segredos que não se revelam Nem se deve comentar Eu gosto da lua cheia É boa pra namorar É ela Ela quem clareia a noite Clareia toda a beira-mar Diz outra vez pra marcar Cheia, linda e luminosa Deixa a lua clarear Deixa a lua clarear É lua cheia Vamos curtir numa boa Deixa, deixa, deixa a lua clarear É lua cheia Vamos curtir numa boa Deixa, deixa, deixa a lua clarear, clarear Vamos curtir numa boa Deixa, deixa a lua clarear Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo De 5 a 6 o rico come, alcatra, picanha e filé mignon Na mesa do pobre está sempre presente Farofa com ovo, arroz e feijão, final de semana o rico esnova Mudando o cardápio comendo lagosta Para acompanhar um bovinho suave A família blindando com taça na mão Na mesa do pobre feijão com ossada E uma garrafa de pinga Todo mundo alegre sorrindo cantando Farofa com ovo pra comemorar Farofa com ovo pra comemorar Diz pra marcar Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Rico é rico, pobre é pobre Tem diferença demais, pagode de rico Tem chope é bambão O uísque importado e muito camarão Nudo pobre, muita pinga, panelada, buchada e pirão escaldado Pra ficar completa e ninguém reclamar Farofa com ovo não pode faltar Nudo pobre, muita pinga, panelada, buchada e pirão escaldado Pra ficar completa e ninguém reclamar Farofa com ovo não pode faltar Diz pra marcar Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Rico é rico, pobre é pobre Tem diferença demais, pagode de rico Tem chope é bambão O uísque importado e muito camarão Nudo pobre, muita pinga, panelada, buchada e pirão escaldado Pra ficar completa e ninguém reclamar Farofa com ovo não pode faltar Nudo pobre, muita pinga, panelada, buchada e pirão escaldado Pra ficar completa e ninguém reclamar Farofa com ovo não pode faltar Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Como tá? Farofa com ovo está sempre presente na mesa do povo Farofa com ovo Na mesa do povo não pode faltar A farinha boa é do Ceará Farofa com ovo não pode faltar Bota sal e tempero pra dar paladar Farofa com ovo não pode faltar Meu cumpade Sérgio também vai cantar Farofa com ovo não pode faltar Elton Torres também vai falar Farofa com ovo não pode faltar Aqui tem pagodeiro pode acreditar Farofa com ovo não pode faltar Eu sou Jorge o pagode tem que respeitar Farofa com ovo não pode faltar O pagode foi feito pra improvisar O pagode foi feito pra improvisar Minha mãe vem me rezar Minha mãe vem me curar Minha mãe é menininha Lá do Gantua Lá do Gantua Minha mãe vem me rezar Minha mãe vem me curar Minha mãe é menininha Lá do Gantua 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 Por esta sua mão santa Muita gente já passou Através dela se curou Aonde ela estiver Sempre vai nos ajudar Porque ela é menininha Lá do Gantua Salve o povo de Gandhi Polotum e Leaê Na lavagem do Bonfim Todo ano em janeiro Vejam que festa legal Festa tradicional Todo mundo vai pra lá Ela também ia pra lá Ela também ia pra lá A nossa mãe menininha Lá do Gantua Ela também ia pra lá A nossa mãe menininha Lá do Gantua Minha mãe vem me rezar Minha mãe Pra me curar Minha mãe É menininha Lá do Gantua A minha mãe é menininha Lá do Gantua Minha mãe é menininha Lá do Gantua A minha mãe é menininha Lá do Gantua Por esta sua mão santa Muita gente já passou Através dela se curou Lá do Gantua Aonde ela estiver Sempre vai nos ajudar Porque ela é menininha Lá do Gantua Salve o povo de Gandhi Polotum e Leaê Na lavagem do Bonfim Todo ano em janeiro Vejam que festa legal Festa tradicional Todo mundo vai pra lá Ela também ia pra lá Ela também ia pra lá A nossa mãe menininha Lá do Gantua Ela também ia pra lá A nossa mãe menininha Lá do Gantua Ela também estava lá A nossa mãe menininha Lá do Gantua Ela também está sempre lá A nossa mãe menininha Lá do canto ar Ela também está sempre lá A nossa mãe menininha Lá do canto ar Ela também está sempre lá A nossa mãe menininha Lá do canto ar Ela também está sempre lá A nossa mãe menininha Oh Maria, cadê você? Oh Maria, oh Maria, cadê você? Eu procurei no salgueiro, mas lá eu não encontrei Voltei, fui lá na mangueira, também lá não lhe avistei Atravessei, fui na vila, na Cabo Sul fui também Desci até no Estácio, mas lá não encontrei ninguém Eu só quero saber, vê se você me informa onde eu possa encontrar A Maria Oh Maria, cadê você? Oh Maria, cadê você? Até no Nidos da Ponte, eu também fui procurar Andando eu cheguei na ilha Maria não estava lá, vejam que eu fui no império Lá na Portela também, na tradição nem se fala Mas lá não encontrei ninguém Eu só quero saber, vê se você me informa onde eu possa encontrar A Maria Eu já estava cansado de tanto lhe procurar Cheguei na Imperatriz, Maria não estava lá Vejam que chá de cansaço, dessa mulher que eu levei Na beija-flor também fui, mas lá eu não a encontrei Só voltei na mocidade, que é do lado de lá É minha escola querida, e vivo mais de vulgar Lá eu vi várias marias, mas ela não estava lá A minha saiu de casa, falou que ia sambar Procurei nos ensaios das escolas de samba, mas não encontrei A Maria Oh Maria, cadê você? Oh Maria Depois de andar em todas as escolas, compadre A mulher estava em casa, aí aproveitei Cheirei pro tabaco da Maria Todo mundo vai cheirar O tabaco da Maria Todo mundo vai cheirar O tabaco da Maria Todo mundo vai cheirar O tabaco da Maria Quando eu cheguei no pagode Dei de cara com a Maria Juro que eu não sabia Que o que ela tinha pra me dar Era um montão de tabaco Eu fiquei a espirrar Pega lá, pega lá O tabaco da Maria Quem pegar Vai cheirar Vai espirrar Pega lá O tabaco da Maria Quem pegar Vai cheirar Vai espirrar O tabaco da Maria Tá gostoso pra danar Vem gente de todo canto Pro seu tabaco cheirar Quatrocentos gramas tinha De tabaco pra me dar Pra cheirar Pega lá O tabaco da Maria Tá gostoso pra danar Vem gente de todo canto Pro seu tabaco cheirar Quatrocentos gramas tinha De tabaco pra me dar Pra cheirar Pega lá O tabaco da Maria Quem pegar Quem pegar Vai cheirar Vai espirrar Pega lá O tabaco da Maria Quem pegar Vai cheirar Vai espirrar Olha só o que que tem no tabaco da Maria O tabaco que tem no tabaco que tem no tabaco que tem no tabaco da Maria